Olá pessoal, hoje vamos falar sobre Webpack. Webpack, que tem um outro concorrente famoso que é o Browserify, é uma aplicação que entre outras finalidades serve para fazer o browser ter módulos obedecendo mais ou menos o padrão CommonJS. Ou seja, eu vou dar um require no módulo e ele vai carregar aquele módulo. O Browserify junta todos os meus módulos JavaScript, uma coisa só, que a gente está chamando de bundle. Poderia ser balaio.js, se vocês preferirem em português, e a gente vai ver como é que esse bundle é construído. É uma simples tarefa de compilação que ele substitui algumas variáveis e encapsula todo o nosso projeto. Primeiramente, eu tenho que ter um package. A gente vai usar o Node para utilizar indiretamente o Webpack. Então, no Node, eu vou carregar globalmente o Webpack e localmente o RLloader, que é um módulo do Webpack. Porque eu vou fazer uma experiência com um módulo diferente, que vai ser uma imagem que a gente vai incorporar também no nosso bundle. A imagem vai ser codificada em base 64 e vai ficar embutida dentro do nosso arquivo bundle.js. Então, vamos lá. Está aqui o meu package depois de dado o npm install URL. Certo? Então, primeiramente, para instalar o Webpack e ele funcionar, eu preciso criar esse arquivozinho de configuração dele, que é o Webpack.config. Então, está aqui ele. É só uma variável config, tipo um objeto, JavaScript. O local de entrada, eu vou colocar todos os meus fontes no diretório source. O local de saída, que tem dois componentes. O path, o local onde ele está, ponto dist, que é distribuição. E o nome do arquivo, que eu estou chamando de bundle.js, poderia ser qualquer outra coisa, app.js, por exemplo. Certo? E vou criar um loader, usando aquele URL que a gente definiu que eu deveria instalar. E estou dizendo, todos os arquivos que foram jpeg, png e gifs, Eu quero, se eles terminarem por isso aí, eu quero que passem por esse lugar. E estou exportando isso, isso funciona como um modo. Bom, gente. Então, agora, vamos ver como fica o meu HTML. É simple, não vai ter nada. Simplesmente, o que eu quero que apareça, Veja que não tem nenhuma imagem aqui, a imagem vai ser inserida dinamicamente. E o script, que é o bundle.dist, bundle.js, que é onde eles se encontram. Então, está aí o nosso JavaScript. Agora, vamos ver os nossos módulos propriamente níveis. Depois eu vou mostrar como é que isso fica. O módulo principal, ele vai requerer um outro módulo chamado módulo.js, Que eu vou mostrar logo em seguida. Ele vai escrever, rolar o webpack, Vai chamar a função do módulo fun, que eu dei o require lá em cima, E dizer mensagem postada por um módulo. Depois vou criar uma imagem, img, Vou dar um require em uma imagem, Veja que eu estou dando um require em uma imagem, Não é JavaScript, não é fonte. E estou apendando ela como uma imagem, Transformando ela em um elemento, E pei elemento, não vai? E estou colocando esse elemento no meu HTML. Agora vamos ver o módulo. O módulo.js também é bastante simples. Simplesmente ele recebe uma mensagem, Ele vai logar a mensagem, foi tal, E vai escrever no meu HTML também, Um parágrafo com a mensagem no meio do parágrafo. Vamos ver como é que isso fica no navegador? Bom, está aqui a página do navegador já carregada. Veja, eu estou usando aqui o protocolo file dos pontos barra barra. Eu poderia usar isso num servidor, mas não precisa nesse caso. Vocês estão vendo a segunda mensagem aqui, Que foi impressa, mensagem postada pelo módulo. Não é aqui na parte de desenvolvimento, No DevTools aqui embaixo. E estão vendo uma imagem inserida. Agora vamos ver como fica o bundle nisso aí. Aí eu preparei um filmezinho, Porque esse bundle é muito longo, Aí a gente vai dar um scroll no bundle. Tá, e ele é só uma função, É uma função anônima, Que recebe como parâmetro um array com todos os módulos. Os módulos são indexados, Começa aqui, termina aqui. E os módulos são índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, etc. A imagem é um desses módulos. É simplesmente uma variável de dados. Certo? Então vocês estão vendo aí um dos módulos, Estão vendo aí a imagem, O VI, o VIN, Ele mostra a imagem toda, Ela está toda numa linha só. Por isso que sai essa coisa difícil de se visualizar. Bom gente, Isso termina a nossa palestra de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, como sempre, Like no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, Clicando aí embaixo, Ou no simbolozinho que aparece ao lado direito inferior do vídeo. E até a próxima apresentação.